De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o câncer é a doença responsável por mais mortes entre as crianças. No entanto, se tratado precocemente, cerca de 70% dos casos são curáveis. Oncologia pediátrica, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre esse assunto, hoje nós viemos aqui até o consultório da doutora Patrícia Carneiro de Brito, ela que é oncologista pediátrica. Doutora Patrícia, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, nós que agradecemos aqui no Hospital Aljo Jorge, nós temos o setor de Oncologia Pediátrica, que é no quarto andar, e a gente tem o prazer em estar falando com vocês, principalmente porque é um programa que vai ajudar a população a conhecer um pouco mais sobre o câncer na infância. Doutora Patrícia, agora, apesar de ser uma doença grave e que tem um índice de morte muito alto, o câncer na infância, ele tem uma potencialidade de tratamento considerável, se tratado precocemente, correto? Sim, na verdade, quando nós falamos câncer, tanto no adulto quanto criança e adolescente, esse nome câncer abrange uma inúmera variedade de doenças. E geralmente, os que acometem criança e adolescente, tem uma possibilidade de responder muito bem ao tratamento com índice alto de cura. Para isso, a gente precisa de duas coisas, que ele seja diagnosticado o mais rápido possível e que ele seja tratado num centro especializado de forma adequada. Doutora Patrícia, agora, existem tipos de câncer que são mais comuns entre as crianças, que é o caso da leucemia? Sim, a leucemia é uma das causas mais comuns do câncer na infância. Em segundo lugar, os tumores cerebrais, depois os tumores do sistema linfático, que são os linfomas, seguido de tumores abdominais, como o tumor de rim, da suprarenal, tumores da retina, que é o retinoblastoma, tumores ósseos, tumores de região genital, de ovário, de testículo e outros mais raros. Agora, doutora Patrícia, existem sintomas, principalmente no caso da leucemia, que são facilmente confundidos com doenças comuns na infância e isso requer uma atenção especial tanto dos pais quanto dos profissionais da saúde? Para se fazer o diagnóstico precoce, o importante é preparar bem toda a população para entender, para buscar atendimento adequadamente e também todos os profissionais da área de saúde. Todos os sintomas que manifestam normalmente em outras doenças podem estar presentes também nas neoplasias, nos cânceres. Por exemplo, nas leucemias é muito comum o cansaço, a palidez, febre, às vezes com mancha roxa no corpo e dor nas pernas, às vezes não. Mas o que vai levar ao diagnóstico na leucemia? É que essa criança vai persistir os sintomas, inicialmente parece muito virose ou infecção bacteriana, mas essa criança, se for leucemia, vai ser tratada e não vai ter melhora. Então, o que a gente orienta a população? Buscar atendimento. A criança foi, foi atendida, estava com febre, com palidez, tomou medicação, melhorou, ótimo. Não melhorou, não demore a voltar ao médico, busque, faça um hemograma. O hemograma é um exame muito simples, que é o exame que vai dar a suspeita diagnóstica. Então, o hemograma tem que ser feito quando a criança não melhorou. Nos tumores cerebrais, a criança vem tendo dor de cabeça, vômitos, às vezes um dia está bem, outro dia não. Pode se pensar em chaqueca, em sinusite, está bom. Tratou, não melhorou, não demore em fazer uma tomografia. A tomografia é um exame que vai dar o diagnóstico mais precoce. Dor nas pernas, dor no joelho, principalmente, onde tem muito tumor ósseo. Qualquer outra dor, faça um raio-x, faça uma investigação. Raio-x de osso, define tumores ósseos malignos, rapidinho, antes do tumor crescer muito. E aí, com a suspeita, esse paciente vai ser encaminhado, vai ser investigado, e o diagnóstico pode ser mais cedo. Retinoblastoma. É um câncer que acomete retina de crianças pequenas. Inicialmente, não tem sintoma nenhum. Depois, evolui com o sintoma do brilho do olho de gato. E nessa fase, a criança já perdeu a visão. Se ela perder a visão e a gente conseguir tratar adequadamente, quando ela já perdeu a visão, a gente consegue que ela fique curada. Mas sem a visão. O ideal é que ela faça o diagnóstico antes de perder a visão e, para isso, tem que fazer a fundoscopia no primeiro mês de vida, de seis em seis meses até os dois anos e depois até os cinco anos de idade, uma vez por ano. Você vai conseguir diagnosticar antes da perda visual e o paciente, além de não perder a visão, vai conseguir ficar curado. Outro tumor é o tumor abdominal. Os tumores abdominais que dão em crianças pequenas, eles são vistos à palpação, ao exame clínico médico. Então, toda criança, até o primeiro ano de vida, uma vez por mês, tem que ir ao pediatra, fazer o que a gente chama de puericultura, que é um exame clínico normal, que não requer nenhum sintoma, a criança vai ser levada ao pediatra uma vez por mês. Nessa avaliação mensal, muitas vezes o pediatra, palpando, ele consegue notar uma alteração e, pela ultrassonografia, ele vai fazer o diagnóstico. No segundo ano de vida, de dois em dois meses. E, então, nessas situações em que você vai ao médico de rotina, pode ser feito o diagnóstico e, na maioria das vezes, os pacientes não vão manifestar nada até que comece o câncer. Mas, começando os sintomas, o exame deve ser feito rápido. E não são exames difíceis, complexos, de difícil acesso à população. Mesmo no sistema público, são exames muito acessíveis. Então, buscar sempre o que orienta a população, aos pais. Busque sempre atendimento adequado para o seu filho, insista quando ele não melhora. E para o profissional de saúde, investigue, procure, não se conforme quando o paciente está tendo um sintoma que não melhorou. Não, como diz, não menospreze o sintoma e a queixa da criança. E a nossa facilidade de receber os pacientes também é muito importante, porque existe uma coisa, ah, é difícil conseguir vaga. Não. O profissional pode fazer contato direto conosco, aqui no Hospital Araújo Jorge. E se o paciente, geralmente, o encaminhamento para a consulta, ele tem um tempo que é determinado, inclusive, pelo próprio sistema da Prefeitura. Mas o contato direto é melhor, porque a gente já recebe o paciente rápido. As neoplasias na infância, elas têm evolução muito rápida. Então, quanto antes a gente receber esse paciente e conduzir para o diagnóstico e tratamento, melhor. Agora, doutora, os sintomas, aliás, as causas do câncer, elas são diversas. Tanto a questão genética, quanto até questões ambientais, podem influenciar no desenvolvimento de uma neoplasia? Infelizmente, nós não temos nenhuma conduta em termos de cuidado com alimentação, com ambiente, que na prática vai prevenir a criança de ter câncer. Então, infelizmente, se qualquer criança ou adolescente tiver que ter câncer, ele vai ter independente do que a gente pode fazer hoje. Não existe nada que a gente possa fazer para prevenir. Lógico que toda criança bem alimentada e saudável, se ela um dia tiver um câncer, ela vai ter um organismo mais preparado para reagir, para enfrentar a doença e o tratamento. Mas, infelizmente, não tem como alguma coisa. No adulto, por exemplo, você pode orientar o adulto a não fumar. Você pode orientar o adulto a ter uma dieta rica em fibras. E na criança, infelizmente, não. A maioria das vezes é fator genético, que não quer dizer hereditariedade. É uma alteração genética que a criança passa a apresentar e desenvolve o câncer. Então, infelizmente, nós temos que ter muito cuidado em diagnosticar mais cedo, mas nós não podemos evitar o câncer. Agora, tratar a criança com câncer é diferente de tratar o adulto com câncer. Eles entendem, eles recebem de maneira distinta dos adultos ou não? A criança, ela é mais prática, ela é mais tranquila, ela sofre com os procedimentos. Ela não quer que pegue e veia, ela não quer ficar internada para não ficar longe de casa. Mas, à medida que a equipe de psicologia vai conversando e nós, médicos, vamos passando as informações bem objetivas, bem claras, de acordo com a idade, né? Tem a criança pequena, tem a criança dos 10 anos, tem o adolescente. A gente busca muito isso, um contato, um relacionamento bom com a criança. Eles aceitam mais, eles são mais práticos, né? Eles têm, na verdade, uma carga, não tem uma carga de sofrimento, de vivência que o adulto tem. Eles, talvez, não tenham tanta consciência do que pode acontecer com eles, né? Porque o câncer lembra muito a morte e, por mais que o índice de cura seja bom, é sempre o medo da morte que machuca muito o adulto. A criança não tem tanto essa preocupação. Ela quer saber que dia que ela vai para casa, ela quer saber que dia que ela vai poder comer isso ou comer aquilo. Então, eles são muito práticos, são bem mais resolvidos, assim, mais fáceis de tratar. Doutora, agora, de que maneira, no que diz respeito ao suporte emocional, os pais podem conduzir, apesar de fragilizados também a partir de um diagnóstico de câncer, mas podem conduzir e podem auxiliar os seus filhos? É o apoio do psicólogo, da equipe, dos psicólogos, para que ele se sustente naquela dor, naquela angústia, e o apoio do médico, do enfermeiro, de todo o restante da equipe, em passar as informações também bem precisas, bem adequadas. Em manter um vínculo de relacionamento, onde a gente passa a maioria das informações, mas sempre com otimismo. A gente não vai esconder o risco de morte, mas a gente vai focar na busca da cura. E isso dá uma força para eles. Por mais que eles tenham medo da morte, eles vão, eles sabem que eles estão lutando pela cura e que eles estão com toda uma equipe que está com o mesmo empenho e com seriedade, com dedicação, buscando a cura da criança. Agora, a prática de atividades culturais, atividades lúdicas, elas auxiliam também no tratamento? Assim como, por exemplo, uma alimentação saudável, também contribui para que essa criança esteja mais fortalecida durante esse tratamento, que é tão desgastante? Sim, bastante. Para a criança e para a mãe. Então, os eventos que acontecem dentro do hospital, tanto como os voluntários diariamente, ou os eventos em datas específicas, dia das crianças, Natal, dia das mães, dia dos pais, eles fortalecem muito. Porque todo ser humano quer se sentir cuidado, e então eles se sentem muito cuidados, muito prestigiados, tanto os pais quanto as crianças. Então, é muito importante, sim. Doutora, agora um depoimento um pouco pessoal a respeito da sua história como médica. Apesar de ser um tratamento complicado, a senhora também já participou de histórias de sucesso. Então, qual o recado que a senhora passa para o nosso telespectador, que às vezes está em uma situação de vulnerabilidade em relação à doença do câncer, mas que também pode ter aquela esperança de que o tratamento, de que a medicina evoluiu muito nesse sentido? A experiência toda desses anos que a gente tem, é de que o nosso papel de cuidador é muito importante, é um papel sério, de uma responsabilidade enorme, mas que o que eu sempre digo para os pais, nós vamos cuidar. Os profissionais vão cuidar, os pais vão cuidar, mas quem cura é Deus. Então, tenha fé, tenha coragem, e confie, acredite na sua capacidade de lutar, na capacidade da equipe que está cuidando, e tenha fé. Isso é muito possível, nós temos muitas crianças hoje que já são adultos, que têm filhos, que vêm nos visitar, trazer os filhos. A cura é possível, infelizmente, não sou eu, nem nenhum médico no mundo, que vai definir se o filho daquela pessoa vai curar ou não. Mas o que a gente vai fazer é lutar pela cura da criança, é cuidar com responsabilidade. E aí, a pessoa tem que ter essa mesma postura que nós profissionais. Eu vou cuidar do meu filho, eu vou lutar por ele. E Deus é quem decide. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que a senhora proporcionou aqui ao nosso telespectador, e parabéns pela iniciativa, pela carreira, por todo o trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço, e eu agradeço muito o apoio de vocês para a gente estar divulgando as informações e a gente estar à disposição sempre. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais Oncologia Pediátrica, que é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta. E o tema de hoje é a oncologia pediátrica. E para continuar falando sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Patrícia Marinho Gramacho. Ela que é psicóloga e participa da equipe multifuncional aqui do Hospital Araújo Jorge. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora Patrícia, agora, a assistência psicológica, a assistência emocional, ela é um diferencial nesse tratamento do câncer, principalmente na área de pediatria, que não se atende só a criança, só o paciente, mas também os pais? Sim, eu acho que para um tratamento oncológico eficiente, como a criança ainda depende do pai como um cuidador, como do equilíbrio emocional do pai, para também se manter equilibrada, é fundamental ter um acompanhamento psicológico. Mas eu acredito que o acompanhamento psicológico, ele deveria fazer parte de qualquer tratamento que envolva uma criança doente, né? Porque o ser humano, ele não é só uma parte física, ele é uma parte emocional. E para a situação do câncer, especificamente, a criança precisa ter um enfrentamento de diversas situações. Na verdade, por exemplo, com alguns tipos de leucemia, ela chega praticamente sem sentir muito os sintomas, só a coisa mais nos exames, né? Então, quando ela começa a ser tratada, algumas vezes ela acha que o tratamento é que está fazendo, de alguma forma, o mal para ela, porque ela é puncionada diversas vezes, né? Ela fica distante das pessoas mais próximas, ela fica só com o pai ou a mãe ou a avó de acompanhante, só um elemento da família. Então, algumas vezes, ela sente esse tratamento como algo que é mais agressivo do que curativo. Então, todo o trabalho é para ela, primeiro, começar a se posicionar diante das situações do próprio tratamento, né? Ela entender um pouco o processo dela e ela começar a aceitar isso como algo que é bom. No decorrer do tratamento, ela vai sentindo melhoras mais específicas, né? Ela vai vendo que o movimento dela melhora, que a disposição dela para fazer as coisas fica maior. Mas, de início, o que ela registra é eu estou sendo machucada, né? Então, a gente tem que estar fazendo esse trabalho e a gente usa a sala da psicologia, usa a sala lúdica de intervenção, que a gente tem uma sala maior, onde são feitos os atendimentos em grupo para as crianças, né? Que ela é multifuncional, porque ela é usada tanto pela psicologia, como pela musicoterapia, como pelo voluntariado do hospital. Então, nessa sala é feito um trabalho mais específico com a criança e também é feito grupo com as mães, né? Agora, como é essa rotina da equipe multifuncional aqui no Hospital Araújo hoje? Alguns pacientes têm restrições ou o programa estende a todos? Como que funciona? A gente tenta fazer o acompanhamento a todas as crianças que estão internadas. Quando a gente fala, é um atendimento multiprofissional, né? Então, tem o pessoal da musicoterapia, da nutrição, porque a comida é algo que na pediatria ela é mais difícil de ser trabalhada, porque a mãe está presente o tempo todo. E um dos requisitos da mãe com relação ao filho é que ele coma bem, né? E algumas vezes a dieta específica que vem do hospital não é uma dieta que a criança, algumas vezes, aceita com tanta facilidade. Então, a gente tem que ter uma proximidade, uma mediação, tanto nós psicólogos, da nutricionista, para ela estar podendo mediar melhor essa comida. Então, a criança não está aceitando aquilo e elas fazem alguma coisa mais específica para que aquela criança aceite, já que a comida de fora não pode entrar no hospital, né? Porque ela pode ter contaminação e fazer com que a criança acelere processos de infecção. Doutora Patrícia, agora, essa assistência, ela proporciona resultados mais positivos, essa assistência multifuncional? Sim. A assistência multiprofissional, ela ajuda, sim, a criança a compreender melhor todo o processo. Então, a gente, na verdade, estimula esse espaço de brincar para a criança, para que ela possa conseguir falar as situações que ela está acontecendo, que ela está vivenciando aqui dentro, né? A gente se surpreende algumas vezes que quando a gente abre esse espaço, ela fala de um tanto de situações difíceis. Ela fala do medo, ela fala da agulha, ela fala da cirurgia, ela fala do pai que morreu, né? Então, uma criança com quatro anos entrar e conseguir verbalizar sobre isso é porque ela teve um espaço para isso. Então, essa é a função. Na verdade, o psicólogo entra com elementos de representação para que ela possa representar isso pela brincadeira e conseguir falar. A gente tenta só acessar, fazer com que o ambiente fique mais próprio para uma criança. E o brinquedo faz parte do universo infantil, né? Apesar que a gente lida com crianças de realidade SUS também, né? Então, são crianças que, algumas vezes, não foram estimuladas com absolutamente quase nada de brinquedo. Então, tem criança que chega aqui que nunca viu o que é uma massinha, né? Porque isso não faz parte da realidade dela, né? Então, por isso é que existem brinquedos dentro da sala da psicologia, que são brinquedos que só podem ser usados dentro da sala. E brinquedos que a criança pode conduzir ele para a enfermaria. Que são brinquedos que vão funcionar como elemento para ela conseguir enfrentar as dificuldades lá de fora. Entendeu? Então, a gente faz essa mediação para que a criança consiga falar do sofrimento, que talvez para nós adultos é difícil entender isso que ela sofre, né? E a gente só quer falar rindo com ela. E, na verdade, quando a gente conversa seriamente com ela, ela fala do sofrimento, mas ela fala também da habilidade que ela tem para enfrentar esse sofrimento. E é nisso que a gente ajuda, né? Vai ajudando ela para ela conseguir enfrentar as situações. Agora, além de todo esse amparo dessa equipe multiprofissional, existem também vários voluntários. Como o trabalho, por exemplo, de um grupo no Brasil, que são os doutores da alegria, esses auxílios também proporcionam maior leveza e maior efetividade do tratamento? Sim. A gente tem dois grupos de animação hospitalar que funcionam aqui no final de semana. O cuidado que a gente tem é que esses grupos, para eles entrarem, se vincularem ao hospital, eles também passaram por uma conversa com o serviço de psicologia. Entende? Porque existem... Até para eles aprenderem a lidar com algumas situações que acontecem dentro da enfermaria, porque são pessoas que não estão acostumadas a esse universo hospitalar. Então, o tom de voz, como que tem que ser, né? Então, a gente tem esses grupos que funcionam no final de semana, tem um grupo da Biblioteca Solidária, do SESC, que vem aqui, que faz um trabalho lindo de contação de histórias. Eles vêm durante a semana. E isso acaba também fazendo uma quebra para a gente que é do serviço. Então, essa fantasia, quando chega, alivia também o nosso ambiente. Isso é muito bom. Então, realmente, a palavra que você usou é a palavra correta, é leveza. Tentar trazer um pouco de leveza para o ambiente hospitalar, para que isso ajude a criança e os familiares a fluírem melhor. Algumas vezes, a gente dá o livro de história para a mãe, para que a mãe conte para o filho, e ela está tão mobilizada que ela não consegue ter o quê? Leveza. Então, quando a gente dá os modelos, mostra os modelos, ou conta junto com ela, ela começa, de repente, a se aliviar um pouco e ter um pouco de leveza para transpor isso para o filho. Porque isso, com certeza, vai ajudar essa criança a interagir melhor com o ambiente. E ela, interagindo melhor com o ambiente, ela tem mais ferramentas para enfrentar situações difíceis no ambiente. Entende? Entender, por exemplo, eu posso chorar, mas eu não posso mexer o braço. Então, são dissociações, na hora de funcionar a veia, são pequenas dissociações que são importantíssimas de uma criança entender aqui dentro, entender que a enfermeira está vindo para fazer o bem e não o mal. Então, são situações que, se a gente parar e pensar, é difícil. Como que ela vem fazer o bem e ela vem com agulha? É contraditório. Então, essas situações das histórias, porque as histórias também trazem contradições, ajuda a criança a entender isso melhor e a lidar melhor com as situações aqui dentro. Doutora Patrícia, muito obrigada pelas informações que a senhora passou ao nosso telespectador e um bom trabalho, a senhora. Obrigada a vocês e que a pediatria está aberta para quando vocês possam vir conhecer, dentro dos horários estabelecidos, para que vocês possam conhecer o nosso trabalho aqui também. Tá bom? O câncer é uma doença que assusta. Entretanto, não impede que a alegria, a coragem e a força sejam fatores colaborativos no processo de tratamento e cura. Com apenas 12 anos, Cheyenne Brunet foi diagnosticada com um tipo de leucemia. Hoje, aos 25, ela conta sua história de superação. Foi um tratamento um começo meio conturbado, mas com o passar do tempo deu tudo certo. Com 17 anos retornei novamente para fazer meu segundo tratamento e graças a Deus estou bem hoje. Sem nenhum, nenhuma, nada da doença, nenhum foco da doença. Lutar sempre, desistir jamais. Não por ausência de medo, mas por amor à vida e confiança de que esse desafio será superado, os pequeninos enfrentam a doença com sorriso no rosto e brilho no olhar. Agora nós estamos aqui na sala lúdica onde é feito esse trabalho de terapia com os pacientes e nós vamos conversar com a dona Rosineide da Silva, ela que é mãe da Mariana, que é paciente aqui do hospital Araújo Jorge. Dona Rosineide, conta um pouquinho para nós da sua história em relação ao problema de saúde da Mariana. Quando a gente levou ela lá para o materno, a moça já, quando viu ela já fez os exames tudinho, foi tudo muito rápido, né? E aí ela já falou que, quando fez o exame, já falou que era suspeita de leucemia. Aí foi, eu fiquei em casa com a outra filha minha, meu esposo estava lá com minha sogra, com ela, e aí foi aquele desespero, né? Eu fiquei a noite todinha acordada e sem, sem aquele, assim, eu fiquei, assim, só querendo sair, correndo, eu queria sair, saindo, correndo, para, não sei, não sei nem como é que, aquela reação, foi muito difícil para nós. Nesses quase oito meses de tratamento, né? Que a senhora contou para nós, contar com esse apoio das psicólogas, dessa sala aqui, que traz um momento de descanso, é melhor? Ajuda a senhora a enfrentar essa situação? É, ajuda, sim, elas ajudam muito, é na, né? Para ela também, ela evoluiu muito, quando ela chegou aqui, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, aí hoje, ela já está bem evoluída, ela já conhece bastante as pessoas aqui, já, foi bom, até para mim também, foi bom. A senhora, se... Muita coisa, assim, que ela faz, para a gente fazer, é bordado, é, é muita coisa. A senhora se sente mais acolhida? Sinto, sinto, sim. Senti, assim, quando eu chegar lá em casa, eu, parece que eu ficava mais doente do que ela, né? Mas hoje, não, hoje eu já estou mais, assim, foi no início, assim, que eu estava muito, eu chegava em casa, muito ruim, né? Aí, eu e a minha sogra, estava revezando, às vezes, vem ela, às vezes, vem eu, para revezar, porque era, eu não aguentava muito tempo, assim, porque ficava muito emocionada, e eu chegava em casa, a gente ia chorando, e aquela coisa, né? Mas hoje, já está bem, está bem tranquilo, já. Dona Rosineide, agora, qual é o recado que a senhora passa para algum pai ou mãe que esteja nos assistindo, que estão passando pela mesma situação que a senhora, e que, às vezes, estão se sentindo sem forças para poder enfrentar uma situação tão complicada? É, é, é muito, muito, assim, é, como se diz? É, é muita fé, tem muita fé mesmo, e, e força, que aí vai, melhorando. só, só Deus mesmo, para dar muita força para a gente. Dona Rosineide, muito obrigada pela sua participação, pela senhora ter compartilhado a sua história, de tanta luta e tanta força no tratamento da Mariana, que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, obrigada a vocês também, eu nem contei nem a metade, porque eu fiquei nervosa. Não, mas está tudo bem, muito obrigada. Obrigada a vocês. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui, eu te espero numa próxima edição. Eu te espero Eu te espero Eu te espero